Música Olá, em tempo de muita promoção na FSM, estamos em centro do nosso jornal. Saiba como está sendo o Fórum Internacional de Pedagogia que ocorre na universidade até hoje. E fique por dentro dos preparativos para o Descubra o FSM. E veja como vai funcionar o transporte gratuito entre os campos da instituição. Confira também como será a palestra com o economista Márcio Pockmann, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão. E o Festival de Inverno e a Semana Cultural Italiana seguem em destaque. Fique conosco, esse é o Jornal da UFSM. Na segunda-feira, dia 4 de agosto, o auditório do Colégio Politécnico recebe o economista Márcio Pockmann. A palestra ocorre às 8h45 da manhã e faz parte do projeto Diálogos com a Comunidade, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão. E eu recebo aqui, né, o Coordenador de Ações Regionais e Inovações da APRÉ, Silon Júnior Procate. Por favor, Silon. Ele vem aqui para falar sobre este evento. Silon, obrigado por ter vindo. E como é que vai ser esse evento, né, que vai ser realizado na promoção da APRÉ? Bom dia a todos. A Pró-Reitoria de Extensão está iniciando o programa Diálogos com a Comunidade, com a palestra do Márcio Pockmann, economista, presidente da Fundação Perseu Abramo, que é um projeto da Pró-Reitoria, né, para conversar com a comunidade. É um primeiro ato, digamos assim, a vinda do Márcio, que visa o quê? A gente conversar sobre vários temas de importância para o desenvolvimento da região. Vamos começar com ele, que falará um pouco sobre desenvolvimento, capitalismo. A gente pediu para ele falar um pouco sobre essa questão da Universidade, perdão, de Santa Maria, ser o terceiro exportador de cérebros do Brasil. E ele vai contextualizar isso nos tempos atuais. Bom, explica aqui o Pockmann, o pessoal ficar inteirado a respeito do que ele faz, né, como é que chegou esse nome tão conceituado hoje na economia. Bom, o Márcio, ele é um economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é ex-presidente do IPE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e presidente da Fundação Perseu Abramo. Ele é consultor da ONU para questões do trabalho, questões de economia. E é reconhecido internacionalmente, né, tanto que depois daqui ele está indo para o México, um dos principais economistas hoje do Brasil. E a comunidade, pode assistir ou é aberto ou é específico ao público? É aberto. A gente focou muito na comunidade externa, mas é aberto a toda a comunidade interna. Nós temos 160 vagas e até ontem nós tínhamos 130 inscrições já. Então, quem quiser pode fazer ainda inscrição pelo e-mail, açõesregionais.com, né, e que pode assistir a palestra. Isso aí é gratuito, não tem problema? É gratuito, não tem nenhum custo, né, e é um prazer que todos compareçam, porque vai ser uma grande palestra. É verdade. Olha, agradecer a tua presença aqui, né, então está aí, fica a dica, né. E tem outro acontecimento, que deve aumentar a Universidade em agosto, é que nesse ano tem a Profitex, o Ofere das Profissões, dar lugar a um evento que convida o público a descobrir e desbravar a UFSM. Descobrir perspectivas e novas possibilidades. Esse é o lema do Descubra UFSM, evento organizado pela Copervis e pela Pró-Reitoria de Graduação. O Descubra UFSM é uma oportunidade para os estudantes de ensino médio conhecerem melhor os cursos que a Universidade oferece. O evento ocorre nos dias 21, 22 e 23 de agosto. O aluno vai ter contato com todos os cursos de graduação da UFSM, que nós estamos trabalhando para isso, para que ele possa, então, tirar suas dúvidas, buscar informações e poder, com isso, ajudar na escolha da sua profissão, na escolha do seu curso de graduação. As mostras irão ocorrer das 10 da manhã às 6 da tarde, em dois pavilhões do Centro de Eventos da UFSM. Além dos estandes dos cursos, o Descubra UFSM também conta com atividades extras. Nós teremos à disposição, no dia 21 e 22, o Planetário. A escola que tiver interesse poderá ir diretamente fazer a sua reserva. Teremos o tour da UFSM, teremos espaço de recriação, de apresentação musical, teatral, organizado pelo pessoal da música, da arte cênica, da dança. As inscrições para as escolas que desejam prestigiar o evento estão abertas até o dia 15 de agosto. O Descubra UFSM também recebe apresentações artísticas, com inscrições até o dia 8 de agosto. E começa hoje o 44º Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal. Bom, este ano o evento é aqui na Universidade e vai até o dia 8 de agosto. A cerimônia da abertura acontece hoje às 8 da noite no Auditório do CCR, Prédio 42. O Congresso reúne estudantes de engenharia florestal de todo o país. É onde se discutem questões referentes do curso, como a educação, o meio ambiente, as questões sociais. Este evento é uma promoção da Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal, do qual participam os alunos aqui da UFSM. Vamos ao intervalo e na volta veja como foi o Fórum Internacional de Pedagogia que termina hoje na UFSM. Estamos de volta. Olha, a sexta edição do FIPED, Fórum Internacional de Pedagogia, aconteceu este ano aqui na UFSM. E o evento que termina hoje reuniu mais de mil professores e alunos de diversas universidades do Brasil e do exterior. Durante três dias, o Fórum divulgou as pesquisas produzidas por alunos de graduação da Pedagogia e licenciaturas. É a primeira vez que o evento é realizado no sul do país. O objetivo é promover reflexões sobre as pesquisas feitas na universidade e também sobre a formação educacional e pessoal, principalmente de estudantes da educação básica. Na cerimônia de abertura, a diretora do Centro de Educação da UFSM destacou a importância de se investir nos cursos de licenciatura. Se não investirem massivamente nos cursos de licenciatura desse país, nós não teremos mais engenheiros que saibam calcular. Nós não teremos médicos que saibam operar. Nós não teremos mais filósofos que saibam pensar. O caos se instaura. A política estratégica de gestão é investir na maioria das licenciaturas, porque somos nós que construímos essa nação. A presidente da Associação Internacional de Pesquisa, na graduação em Pedagogia, conta como nasceu a ideia do Fórum. Pois a graduação, ela carece muito de investimentos, sobretudo no âmbito da pesquisa. E então o FIBED nasce nesse sentido, de tentar incentivar a pesquisa na graduação. Uma vez que a maioria esmagadora dos eventos dedicam-se à pós-graduação. Esta estudante veio da Universidade Federal Rural de Pernambuco para participar de um grupo de trabalho sobre cultura popular. Porque quando se fala em cultura popular, muitas vezes se pensa apenas em tradições culturais como folclóricas. E na verdade se percebe a cultura popular como elemento educador, como elemento formador. E dentro da escola, não só na sala de aula, mas inclusive fora da escola, o próprio contexto do ambiente escolar, a comunidade, o entorno escolar. Essa cultura popular local, ela pode e deve ser explorada justamente para propiciar essa educação. E também essa questão da identidade cultural de cada aluno. O evento também contou com apresentações artísticas e mesas redondas. O sexto FIBED é promovido pela coordenação do curso de pedagogia, licenciatura diurno da UFSM e Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia. E olha só, tem mais um evento aí de relevância, que a UFSM recebe em pouco tempo. Só nessa semana, nós temos aqui no campus o Encontro Nacional dos Grupos PET, o Congresso Brasileiro de Engenharia Florestal, o Fórum Internacional de Pedagogia, que vocês acabaram de ver, né? Isso aí, quase 3 mil, 4 mil pessoas que vêm para cá. Sem falar no Festival Internacional de Inverno, que não ocorre aqui, mas ali não existe o Tevala e Inverno, o pessoal se hospede em Santa Maria e que fere as movimentadas, né? Estamos tendo por aqui. Com todo esse movimento, é óbvio que a cidade toda ganha, principalmente na economia, né? Uma reivindicação antiga da comunidade universitária vai sair do papel a partir do dia 11 de agosto. É quando entra em funcionamento o transporte regular interno e o transporte intercâmbio. Ambos serão de graça e o transporte intercâmbio será para alunos, professores, técnicos administrativos em educação. A finalidade aí é facilitar o deslocamento nas unidades de Santa Maria, Silveira Martins, Federico Vesifal e Palmeiras das Missões. Bom, o deslocamento será em veículos próprios da instituição. O interessado deve fazer um cadastro na direção do centro de origem. E aqui em Camobi haverá uma linha que vai percorrer as principais vias do campus de hora em hora. Essa iniciativa aí possibilitará mais agilidade na movimentação da comunidade acadêmica pelos diversos setores da universidade. O Festival Internacional de Inverno da UFSM, a Semana Cultural Italiana, encerra no próximo domingo. Durante toda essa semana, o Pequinha Distrito de Vale Vênito recebeu milhares de visitantes, atraídos por representações artísticas, recitais e gastronomia. Os jantares especiais oferecidos pela comunidade de Vale Vênito atraíram diariamente cerca de duas mil pessoas. A cada dia, um cardápio diferente pôde ser degustado pelos visitantes. Além das atrações da gastronomia, a música também encantou quem passou pelo vale, tanto os turistas como também os mais de 250 alunos que participaram das oficinas. As aulas foram ministradas por 20 professores, 5 brasileiros e 15 do exterior, vindos dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Argentina, Costa Rica, Alemanha, Áustria e Suíça. E as atrações continuam neste final de semana. No sábado, às 4 horas da tarde, acontece uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Festival, no auditório do Centro Cultural Rainha dos Apóstolos. A apresentação terá a regência do professor Germain Clávidio, da Inglaterra, e em seguida da Orquestra de Sopros, regida pela professora Jacqueline Hertenberger, dos Estados Unidos. À noite, às 7 horas, ocorrerá o tradicional recital dos professores. E na gastronomia, a festa continua com o jantar da nona. No domingo, o dia começa com uma missa em italiano, na Igreja Matriz, com a participação dos corais Apusmi, Ricordi de Itália e do Grupo de Sopro. Ao meio-dia, a Semana Cultural encerra com o almoço italiano. E às 2 horas da tarde, acontece um encontro de corais, com a apresentação de canções italianas, populares e clássicas. O encerramento do Festival do Inverno será no domingo, em Santa Maria, no Teatro 13 de Maio, às 8 horas da noite. E, olha, talvez o maior festival de todos que houve até agora, né? Foi milhares de gente mesmo que visitaram o Festival do Inverno. E para dar um gostinho da música que podemos esperar para o final de semana, você assiste mais este belo registro do Festival, direto de Vale Vênia. Essa é a nossa expedita. Nós voltamos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, com reprisa às 7h30 e depois às 9h da noite. Um bom final de semana para todo mundo e até lá! Um bom final de semana para todo mundo e até lá! Um bom final de semana para todo mundo e até lá!